De acordo com o coordenador do projeto, o incentivo por meios digitais à campanha de doação de sangue faz parte do programa de extensão da universidade. E o campus da Universidade Federal de Rondônia também desenvolve outras ações envolvendo a comunidade. O objetivo principal é formar profissionais que se envolvam diretamente com a sociedade. O projeto elaborado por professores e alunos da Universidade Federal de Rondônia traz à tona a ideia da importância. Além da parte didática em sala de aula, o projeto também se estende ao social. A nossa intenção é formar acadêmicos, não apenas que tenham um domínio sobre o assunto que eles estão se formando, mas principalmente que sejam cidadãos conscientes que se envolvam com a comunidade. Pensando nisso, alunos e professores decidiram criar plataformas digitais e disseminar por meio de redes sociais a importância da doação segura de sangue ao Hemocentro de Cacual. Quando a turma votou e discutiu entre eles e surgiu essa ideia de ajudar essa questão para a doação de sangue, a gente abraçou e estamos dando todo o apoio em relação a isso e levando isso para a comunidade. Nosso incentivo é que a comunidade se sensibilize e que venha fazer a doação de sangue, porque nós estamos precisando muito disso. Ou seja, além da parte dos projetos de pesquisa e extensão, também o social. Sim, com certeza. A ideia do projeto surgiu pela grande preocupação em relação ao momento em que vivemos, onde a cada dia aumenta os riscos de contaminação pela Covid-19. E o Hemocentro sempre demandou de bolsas, de doadores para o Hemocentro. E de acordo com toda essa análise, a gente viu a necessidade de estar contribuindo com o Hemocentro e realizando um projeto que envolve tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade externa. E a gente estaria utilizando mecanismos. Com esse atual período, não tem como a gente realizar um método presencial. Então a gente está utilizando os recursos tecnológicos, como plataformas digitais, para meios de divulgação e estimular a comunidade, apresentar a causa do Hemocentro. E essa foi a nossa principal ideia.